Yeah, com a mais gata do jet me deito Beat do moica na track eu levanto Guess who's back Papo do pai ser o homem do ano Com a mais gata do jet me deito Beat do moica na track eu levanto Guess who's back Papo do pai ser o homem Deu minha perna mó cachorro ignorante O que vocês querem ver? Sangue! Coito arrombado pela emision no entente O que vocês querem ver? Sangue! Pode pá, eu vou começar a atacar Sabe por que eu vou te gastar? Ele é o MT querendo ser eu Se eu fosse você eu não ia mandar rima De só querer te matar Entenda como é que eu faço Referência monstra Só que nessa eu tô tranquilão Eu nem queria falar palavrão Mas irmão, a única ponte que você manda É quando chama de cuzão Entendeu? Como é que eu penso? Pode pá, é 30 a 30 e eu vou representar E agora sabe que eu vim pra te matar E você que vai se afogar É, é 30 a 30 Só que eu tenho uma flow da hora Só que você é muito otário Agora vou te dizer É porque esse cara é o LK Mano, nem parece rei, mano Então vai se fuder, cuzão Vou falar então Você não vai entender Vou dizer logo pra tu Você nunca vai morar Esse cara nem parece Eu que tô rimando Mano, você é o LK Vai se lascar Eu me ataquei, faz Barulho pra bagalha E aí, família Muito barulho pra zimas do MT Que é o LK no caso Muito barulho pra zimas do LK Que foi o MT Mas era o MT original Mano, usou o LK Entendeu? Você conhece mais o LK que o LK Aê, tudo que vai volta O beat já tá apocando O beat já tá estralando É, é Tudo bom? O beat é forte O beat é forte O beat é forte O beat é forte Geral tá rendido Geral tá rendido Levanta a mão pro alto Que esse beat é de bandido Geral tá rendido Geral tá rendido Levanta a mão pro alto Que esse beat é de bandido Mas como eu sou MT agora Eu vou te dizer Eu sou filho de polícia Enquadrado Eu ou nunca você Oh me desculpa Vou dizer logo então Só que você não vai morar Vou dizer pra tu agora Eu vou te dizer É porque eu tô com essa blusa De marca texto Eu vou marcar todo você Cê não vai entender Porque eu vou marcar Pra matar Vai morrer Eu sempre mato Aê, aê, aê Aê Pode ir pra, pode ir pra Ele é o MT Calma Que eu sou decente Ouvir falar Que cê mandava rima inteligente Mas calma Para e aprende Que cê no LK A gente entende Não vem sentido Eu sempre rima assim Cê tá ligado mano Que eu sou do fininho Caralho Só que não me extravaça Eu tenho que perder Senão vai ficar tarde Pra eu voltar pra casa Tu Como é que é Hoje eu te bato Só que cê perde Tá contente O MT Ouvi falar Que não tem paz Já o LK Na viatura Anda no banco da frente Valeu pra batalha Aê família Por ordem de rima Quem gostou das irmãs do LK Que foi o MT Faz muito barulho Quem gostou das irmãs do MT Que foi o LK Faz muito barulho MT original Próxima fase Família